Minas Gerais Minas Gerais Andei em murros selvagem Fazendo grandes viagens Conhecendo meu estado Comprando boi e vendendo Ganhando muito dinheiro O meu nome foi crescendo Por este chão brasileiro Se os negócios esfriavam, eu não ficava banzeiro Pegava a capa em chilena, entrava em uma arena Pois eu fui um bom toreiro Já passei do meio da vida, já tenho muitos janeiro Sempre fui um homem livre, pois ainda sou sorteiro Em todos os lugares que passo, encontro bons companheiros Onde tem mulher bacana e muita água de cana É que eu gasto o meu dinheiro No lugar que eu fui eu volto, eu deixo o nome de fato Não sou homem estudado, pois me criei lá no mato Não sou mineiro valente, mas eu não corro do rastro Se perguntar o meu nome, eu logo dou a resposta Me chamo José da Costa, conhecido sem vigilato